E depois de atualizar os números da Covid-19, vamos saber como está o cronograma da vacina nesta segunda-feira, aqui em Goiânia e também em Aparecida. No estacionamento do estádio Serra Dourada, uma fila de carros se formou durante a manhã, mas a vacinação seguia em bom ritmo. Não, foi tranquilo. Chegamos aqui 8 horas, já em 2 horas, tranquilo. Não, foi difícil não, foi rapidinho. Mais tranquilo do que a da primeira vez. Vinha mais rápido, eu achei. A vacinação foi retomada com algumas mudanças, a começar pelo público vacinado. Todos aqueles idosos que têm os nomes começando por A e B, tem mais de 61 anos, podem procurar hoje os postos de vacinação. E hoje também nós estamos fazendo a segunda dose dos idosos com 66 anos ou mais. Para esses idosos, para a segunda dose, não há divisão por letras, né? Para o atendimento do idoso não há necessidade de agendamento. Drive-thru só no estacionamento do Passeio das Águas e do estádio Serra Dourada. Os outros sete pontos de vacinação atendem somente as pessoas que chegam a pé. Os locais podem ser consultados no site da Prefeitura, que é o www.goiania.go.gov.br. E um desses locais é esse aqui, na área 1 da PUC-Goiás, que até a semana passada, atendia somente no formato drive-thru. Mas a partir de agora, atende só as pessoas que chegam a pé. A mudança aconteceu para melhorar o trânsito na região e também o atendimento à população. E pelo visto, está dando certo. Eu não acho que demorou, não. Está bem organizado aqui. E de acordo com a diretora de Vigilância Epidemiológica de Goiânia, em um panorama geral, a vacinação na cidade tem evoluído. Nós fizemos 233 mil e seis doses como primeira dose, né? Então, a gente imunizou 15% da população de Goiânia e fizemos 150 mil segundas doses, né? Então, 9% da população de Goiânia está vacinada com a primeira e com a segunda dose.